Quem é artista do povo Por ter o dom do improviso Agradeço ao pai do além Porque eu tenho esse dom Sei que tu tens também Agradeço de viva a vós Por ter dado esse dom pra nós E cantar pra o Natal do bem Cantar pra o Natal do bem E o rio se realiza Agradeço a cada um Que esse evento organiza Pra cantar pra o Natal do bem No rio vem e improvisa Eu ouvo esse uniforme Pra chutar a todo mundo É que o rio improvisa